Livro de Daniel, capítulo 3 Vamos ler o versículo 10 Louvado seja Deus Amém? Amém Diz assim a palavra de Deus Tu, oh rei, fizeste um decreto Pelo qual todo homem que ouvisse o som de buzina Do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaica, de folhas E de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do fogo de fogo ardente Há uns homens judeus que tu constitueste sobre os negócios da província de Babilônia Sandraque, Mesaque e Abidinebo Esses homens, oh rei, não fizeram caso de ti a teus deuses Não servem nem a estátua de ouro que levantastes adoraram Senhor Deus e Pai Não menosprezando a oração que já foi feita neste lugar Mas pedindo ao Senhor mais uma vez Que o Senhor nesta noite possa abrir a porta do céu E que a tua palavra venha ser revelada aos nossos corações no nome de Jesus Podem sentar-nos, irmãos Eu estava meditando, irmãos, no jogral que foi feito nesta noite E se todos vocês prestaram atenção Falaram sobre cruz Irmãos, quando se fala de cruz Fala da pior humilhação Quando Jesus, ele foi morto na cruz Ele foi morto como um dos piores malveitores daquela época E quando se fala de cruz Se fala de humilhação Quando se fala de cruz Se fala de renúncia E nos tempos que nós estamos vivendo Quando a cruz está leve Conseguimos carregar Mas quando ela começa a pesar Os nossos ombros começam a doer E muitas vezes Queremos deixar a nossa cruz de lado Mas foi falado nesta noite Carregue a tua cruz até o fim Você vai precisar dela Para trocar por uma coroa de glória Não negue Mas leve até o fim Vamos para a palavra de Deus Diz a Bíblia Sagrada Que foi levado a cativo Para a Babilônia Esses homens Eram judeus Religiosos Que conheciam bem A palavra do Senhor E diz a Bíblia Sagrada Que eles foram levados para a Babilônia Babilônia é uma terra pecaminosa Uma terra a qual Se prostraram muitas pessoas Diante de Deus os estranhos Babilônia era uma terra Que havia todo tipo de pecado Esses homens foram levados para a Babilônia Para aprender na letra dos caldeiros E diz a Bíblia Sagrada que A comida que era oferecida para esses homens Era a mesma comida que era oferecida para o rei Antes de comerem Era consagrada a deuses estranhos Mas esses homens tinham um contato com Deus Eles tinham a presença de Deus na vida E eles colocaram o propósito nos seus corações De não se contaminar com o manjar do rei Eles colocaram o propósito em nós E Deus deu graça para esses homens E diz a Bíblia de quando Se apresentaram na presença do rei Os jovens que estavam aprendendo Esses homens foram homens Que mais destacaram na presença do rei Porque não se curvaram Diante dos manjar do rei Diz a Bíblia Sagrada que esses três jovens Eles tinham projeto e propósito de Deus Nas suas vidas Nesta noite eu quero falar Como já começou falando De não negar a Deus Como já o tema nesta noite Já falou para não negar Não desistir Carregar a sua cruz Eu quero falar nesta noite Que o segredo do cristão, irmão É não negar a sua fé em Cristo Jesus Quando você não nega a sua fé Quando você vai até o fim O Senhor te ajuda a carregar a sua cruz Foi constituído uma estátua E esta estátua Era a estátua do rei E todos tinham que se curvar Diante desta estátua Fez uma festa E nesta festa Todas as ações estavam Todo o povo Estavam ali Para festejar Para adorar A estátua que o rei Tinha constituído E diz a Bíblia Sagrada que Quando tocavam-se as músicas Todos que estavam ali Tinha que reverenciar o rei Tinha que se curvar Com gesto de adoração E o que eu acho interessante É que no meio desta nação Tinham três homens Que faziam a diferença No meio desta nação Esses homens Não negaram a sua fé em Deus Não trocou A sua verdadeira adoração Foram trocados seus nomes Mas não foram trocados A sua identidade com Deus Trocou suas vestimentas Trocou o seu nome Por nome de Deus Mas não trocou a sua fé Não trocou a sua verdadeira adoração E a sua intimidade com Deus No mundo que nós estamos vivendo Tudo pode acontecer Tudo muda Tudo pode ser mudado Mas o que nós não devemos permitir Que seja mudado A nossa integridade com o Todo-Poderoso A nossa fé Não pode ser mudada A nossa fidelidade Não pode ser trocada Por nada Nesta terra Meus irmãos Porque a minha fé E a tua fé É que vai fazer Chegarmos Diante do trono do Todo-Poderoso Glória a Deus Glória a Deus Tudo muda Tudo acontece Mas a minha fé Mas a minha fé Tem que permanecer a mesma Eu posso mudar A minha aparência física Mas a minha aparência de interior Tem que ser guardada Pelo Todo-Poderoso E eu não posso negar Trocaram-se As suas identidades físicas Seus nomes foram trocados Tem pessoas por aí Irmãos Que acham que Até crente mesmo Morre de medo De macumba Tem crente que quando Começa a passar por estreito Ele já fica falando Olha eu vou lá para a irmã orar Porque eu acho que fizeram Uma macumba para mim Acho que colocaram o oi boto Acho que alguém está de olho E meu irmão Para com isso Porque tudo pode acontecer Mas aquele que está Debaixo da mão potente de Deus É guardado pelo Todo-Poderoso Nada vai acontecer na tua vida Sem a permissão de Deus Aleluia para Deus Esses homens Estavam na Babilônia Esses homens Estavam na terra estranha Eles tinham costumes De buscar o Deus Altíssimo Eles não tinham costume De se prostrar diante De imagens Eles não tinham costume Irmão De reverenciar a homem O costume deles Era reverenciar O Deus Todo-Poderoso E acreditar na promessa de Deus Então eu vejo nesta noite Meu irmão Tudo pode acontecer na tua vida Tudo pode mudar Mas eu quero te dizer Reverenciar o Deus Todo-Poderoso Porque só Ele tem vitória Para a tua vida Aleluia Aleluia Ele vai dar um show 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 Aleluia Você pode adorar a Deus Nesta noite Aleluia 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 é assim Eu sim E agora começou Uma conversa Começa a chegar nos maiorais Olha Tem três homens Aí Que não fizeram o caos Da estátua do rei Olha Tem três homens Aí Que na hora que começou tocar as músicas, não se frustraram. Vamos levar essa conversa até o rei, vamos denunciá-la, vamos na presença do rei e vamos falar que eles não fizeram o caso da estátua. Sabe que adoram a Deus, não tem medo de fornalha. Quantas pessoas que se culpam diante de Deus, mas quando a luta chega, é o primeiro a entregar a cruz, como foi falado aqui nesta noite. Quantas pessoas que dizem que ama a Deus, que adora a Deus, mas quando o vento se levanta na sua vida, ele chega para o pastor e entrega o cargo da igreja. Ele não quer mais trabalhar na obra missionária. Ele não quer mais levar a casa de Deus. Ele não quer mais buscar o Senhor como buscava antes. Ele não se preocupa mais com a sua vida para se colocar diante o altar de Deus. Leva as coisas bagunçadas, leva as coisas de qualquer maneira. Ei, crente, você que segue a Deus em espírito e em verdade. O segredo nesta noite é não se prostrar diante do teu problema. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pode se levantar, pode vir o que vier, deixa vir, porque eu sigo a um Deus que tudo pode. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus manda te dizer, meu irmão, não se prostre, não se prostre lá dentro da tua cansa. A luta está grande. Você tem um Deus que tudo pode. Aleluia! Está difícil! O teu Deus ajuda você a carregar a tua cruz. Glória a Deus! E agora começa um fala de lá e outro fala de cá Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui Que eu aprendi nos estudos que eu faço Que você sabia que adultério não acaba com a igreja? Pecado de adultério e fornicação não derruba a igreja Derruba a pessoa que caiu, mas a igreja não Agora você sabe o que destrói a igreja? O que destrói o campo de Deus? Sabe o que é irmãos? Fo-fo-ca Isso aí acaba com a igreja de Deus Porque se o camarada pegar, ele vai chegar até o pastor E o pastor vai disciplinar e vai ficar ali Se o jovem caiu, vai chegar até o pastor O pastor vai disciplinar e vai ficar ali Mas a fofota, irmão, ela sai criando ramo Ela sai criando ramo e vai batendo Nos quatro cantos, onde tem um que tem a mente vazia Vai acontecendo Foi isso que aconteceu aqui Um começou a falar Ei, eles não se curfam Eles não se procuram E começou um fala de lá e outro fala de cá Até a conversa chegar diante do rei Mas eu quero dizer que Quem cede a Deus e a Espírito e a verdade, irmão Não está aqui para olhar para Deus e me disse Não está aqui para olhar para a fofota Está aqui para olhar para Jesus Vamos visitar a irmã Porque faz tempo que ela não vem na igreja Irmão, o que está acontecendo, mulher de Deus? Porque você não vem mais para a igreja Sabe o que é, irmão? É porque eu fiquei sabendo Que começou a comentar sobre o meu nome Alguém começou a falar E um fala dali Outro fala de cá Minha bateu, não tive mais força Ei Não deixe esse tipo de coisa Fazer você ficar prostrado Olhe Para o dono da bênção Quem te justifica É o Senhor É Deus quem te justifica Quando chega a notícia Sabe o que o rei manda dizer? Manda falar para eles Que a fornalha vai ser aquecida sete vezes mais A fornalha dessa vida Ela pode estar aquecida Qual a fornalha? A fornalha da contesa A fornalha do problema da vida da sua casa A fornalha da enfermidade Pode estar aquecida sete vezes mais Mas quem tem é o nome do Senhor Não tem medo de fornalha aquecida Não tem medo de forno a dente Porque confia no Deus que tudo pode É Deus Chega de volta Porque a conversa é assim, né? Ela vai E ela vem Ela vai Mas ela volta Chega diante dos homens de Deus Olha O rei mandou falar Que se vocês não se prostrarem Diante da estátua que ele constituiu A fornalha está aquecida E você E você Lançado lá dentro É Jesus Sabe o que eu acho interessante? É que os homens de Deus Não teve medo da fornalha Você está muito quieto Deixa eu mexer um pouquinho com você Bate aí no nome do teu irmão E da tua irmã E fala assim pra ele Não tenha medo da fornalha Não tenha medo da fornalha Grinde que tem medo de fornalha Não vai a lugar algum Crente que tem medo de fornalha Só vem no escudo dia de festa Dia de domingo Crente que tem medo de fornalha Ele não tem compromisso com Deus na obra Crente que tem medo de fornalha Ele se prostra E ele não caminha Ele não adora Ele não busca Ele não tem força para nada Mas deixa eu te falar algo nesta noite Para você que não tem medo de fornalha Ah meu irmão Ela pode estar aquecida sete vezes mais Mas se você não tem medo dela Você entra por aquelas portas Adorando e dizendo Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor E Deus Chegou A fornalha está aquecida Vão se prostrar E quem sabe Alguém olhou para eles e disse Agora eu quero ver até onde eles vão Né? Porque tem pessoas que Nem pisca Fica de olho Para ver até onde você chega Mas eu quero te dizer nesta noite Você tem um Deus que tudo pode Você não tem um Deus faal Você não tem um Deus que cabe dentro de uma caixa de fósforo Você não tem um Deus pequeno Você tem um Deus grande Você tem um Deus todo poderoso E esse Deus todo poderoso Ele quando entra Nenhuma batalha Ele não entra Para erguer bandeira branca Ele entra Para erguer bandeira Da vitória Ele entra para ser vencedor Ele entra para ser vitorioso Sandra Besar Rabi de nego Ó O rei mandou falar Que a fornalha está aquecida Sete vezes mais Se fosse você O que você faria? Se o forno do fogão já queima? É? Liga o forno e põe a mão Se o forno do fogão já queima? Imagine uma fornalha aqui Os homens ficavam de pé Aquecida Sete vezes mais A fúria do rei Irmãos Foi tão grande Que ele não se conformou em aquecer uma vez Ele aqueceu a fornalha Sete vezes mais Aleluia Aleluia Meus amados O inimigo Ele tem uma fúria tão grande com aqueles que servem a Deus Porque ele não se cansa de preparar fornalhas Quantas fornalhas nesta terra Tem sido aquecida Tem sido aquecida Para tirar o projeto de Deus Na vida dos crentes Quantas fornalhas Tem sido aquecidas Para roubar os seus sonhos Para você achar Que você não vai vencer Essa luta que você está passando Quantas fornalhas Tem sido aquecidas Para tirar os propósitos de Deus Mas eu quero dizer nesta noite Que o quarto homem da fornalha Ele está na tua vida E ele não vai deixar você perecer Aleluia 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 É Jesus maravilhoso A fúria do rei Foi tão grande Que ele aqueceu a fornalha sete vezes Mas eu vejo aqui Homens de fé Homens de coragem Que não negou E não deixou a sua cruz Não temeram Não abandonaram irmãos Quantas pessoas hoje na casa de Deus Só querem receber as bênçãos Se Deus não dar as bênçãos Acham que não é abençoado Hoje irmãos Estamos vivendo o tempo Que as pessoas Estão materialistas Só vem na casa de Deus Buscar materialismo E não se preocupa Com a vida espiritual Mas nessa noite irmão Mas nessa noite irmão Pois falado aqui Aquele que levar a tua cruz até o fim Aquele que renunciar ao pecado Aquele que renunciar ao erro Aquele que renunciar a mentira A falsidade A covardia Ele entrará ao trono de glória Ele chegará na noção celestial Quantos hoje estão se preocupando com o carro bonito Com a calça bonita Com a vestimenta bonita É pecado? Não é pecado Porque Deus está do bom e do melhor Mas sabe o que o Senhor está referendo da sua igreja irmão Busque o reino de Deus E a sua justiça Que até mais coisas Ele vai acrescentar Na minha e na tua vida Se não tiver Profecia de bênção Você vai embora e acha que o culto não foi bom Se não revelar Que Deus vai entrar lá na tua história E vai te conceder o que você deseja O culto não foi abençoado O culto só abençoado quando a sua carteira está cheia O culto só abençoado quando você troca de carro todo ano Ou atrasa seis meses Aí o culto é abençoado Mas se o culto for falar de vida espiritual Pra você o culto não tem graça Mas eu quero te dizer nesta noite Todos nós vamos te dar conta diante do tribunal de Deus Todos nós vamos se curvar Na presença de Deus E ai daquele que não estiver com a vida santificada Aleluia 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 Ai daquele Que não se preocupa com a sua vida espiritual Aleluia Meu irmão Não é pecado você ser abençoado não Não é pecado você ter o melhor carro do ano não Não é pecado você ir lá no extrato bancário E você ter muito dinheiro na tua conta Isso não é pecado Sabe qual é o pecado meus irmãos? É quando nós deixamos nos levar por essas coisas E esquecemos de que o primeiro lugar é de Deus Aleluia Aleluia Esquecemos que primeiro adoramos a Ele E até mais coisa a Ele nos abençoa Aleluia Deus nos chama nesta noite para um compromisso sério com Ele Aleluia Deus nos chama nesta noite para um lado de fidelidade com Ele Aleluia Deus nos chama nesta noite para jogar a cruz aqui nas costas E ainda que ela se esteja doendo, pesada, de cabeça erguida E não se procede aonde da luta Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Acho que amanhã você não vai querer me ouvir, né? Espreito hoje Eu falo o que Ele manda Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Chegou a notícia Mas os homens não teve medo Não se curvou O rei deu uma segunda oportunidade para os três Quantas oportunidades têm se aberto no mundo Para nós se curvar e se prostrar O mundo está cheio de oportunidades boas Mas também está cheio de oportunidades má O mundo está cheio de oportunidades maravilhosas Mas também existem oportunidades que nos tiram do projeto de Deus E quantos Hoje estão se levando Pelas ofertas do mundo E não se elevando pelas alturas adorando a Deus Eles não tiveram medo Veio a segunda oportunidade E veio o oficial e disse Olha, vai ser tocado as músicas Vai ser tocado e nós vamos ver Se você não se curvar Se você não se prostrar A fornalha te espera Aqueles homens não tiveram medo da fornalha Não se curvaram Não se prostraram Mesmo lá dentro da fornalha Irmãos, eu quero dizer nesta noite Que existem situações Na minha vida e na tua vida Que Deus não nos livra da fornalha Mas nos livra Na fornalha Aleluia Ela pode estar aquecida Ela pode estar preparada Mas não tenha medo, meu irmão Não tenha medo nesta noite, minha irmã Confia que Deus é fiel e poderoso Para mudar a história da tua vida Para mudar o teu cativeiro Para te dar a vitória Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Tocou-se as músicas Sabe como eles permaneceram? Sabe o que é isso? Posição de soldado Cabeça erguida Ó Não estou nem aí Pode tocar Repete-se as músicas Não estou nem aí Pode tocar Sabe como permaneceu? De cabeça erguida Sabe o que Deus está querendo nos dias de hoje? Vamos Ficar de cabeça erguida Ainda que a fornalha seja aquecida Aleluia Ainda Que Deus tenha que permitir você na fornalha Mas na fornalha Ele vai te livrar Porque foi na fornalha Que Deus livrou Aqueles homens Foi aquecida Mas permaneceu de pé E é de pé Irmãos Que o Senhor nos convida Nesta noite É de pé Que o Senhor Nos convida A ficar Diante das atividades Eu quero falar algo Para este irmão Que está aqui Você meu amado De camisa vermelha Está aí É a senhora Fica de pé Está aí Prometo irmãos Que eu não vou tomar muito tempo Olha aqui para mim Irmão A fornalha tem se aquecido Se aquecido Até o ponto Que você olha Irmão E não sabe o que fazer Mas Deus Nesta noite Meu amado Ele manda te dizer Aguente o calor Da fornalha Porque você Vai tomar posse De uma grande vitória A fornalha tem sido aquecida A ponto de você Não dormir A noite O teu sono Às vezes Sume A preocupação Chega Mas nesta noite Servo de Deus O Senhor Manda te dizer A que esta O teu coração Porque ele Sente contemplado Ele Sente Sondado Ele Sente Vida E ele Manda te dizer Que diante Dessa Tribulação Você não vai Se prostar Porque ele Te ajuda A vencer Você pode adorar A Deus Nesta noite Vamos ser Aquele crente Que precisa Mandar A glória O Senhor Porque ele Tem quase Presente Do nosso Meio Aleluia Tomado Seja o nome A glória Agora Vamos lá Passar Sobre A derreça Nossa O inimigo Quer te lançar Até em depressão Tem sido Tão angustioso Os teus dias Que você Tem pedido Ao Senhor Um socorro Com muita Pressa O Senhor Manda te dizer Nesta noite No livro De Salmos 46 E no Versículo 10 Aqui estamos E sabei Que eu sou Deus Serei exaltado Em minhas nações Serei exaltado Sobre a terra O teu inimigo Tem te levantado Para te humilhar O teu inimigo Tem te levantado Para fazer você Viver dentro de casa E nem vir para a igreja Mas nesta noite Manda dizer O meu Senhor Ele me sinta O teu coração Mulher Ele torna A tua alma Mulher Ele te dá Aleluia E Ele manda Te dizer Descansa Em paz Aleluia Deus Resaltava Tou nome Jesus Aleluia Jesus A irmã Que esta do lado Do irmão Irmã De blusa preta Levanta Minha Nesta noite Deus está visitando o teu corpo físico Nesta noite Deus está te tocando Te restaurando As tuas forças físicas Pois você tem enfrentado grandes lutas Grandes obstáculos tem vindo na tua vida Satanás tem se levantado até no meio da tua parentela O inimigo tem se levantado com uma fúria muito grande contra a tua vida E por causa disso até o teu corpo tem sentido Mas o meu Deus nesta noite manda te dizer Que até com a estrutura óssea Ele toca nesta noite E diz o meu Senhor nesta noite pra você Descansa minha irmã Porque fiel é o que te prometeu Ele prometeu Que ele é fiel para cumprir Ainda que seja tardio Diz o meu Deus Ele é fiel para cumprir Aleluia Pode sentar irmão Bata palma pra Jesus A irmã que está lá atrás Você está olhando pra mim Deus Deus Vai Desembaraçar Algo Ao teu favor Aleluia Vai começar A colocar Tudo Nos seus devidos Lugares Vai começar Vai começar A trabalhar De uma forma Diferente Vai entrar Em toda situação Da tua vida Até na tua vida Financeira Meu Deus Vai entrar Porque você tem olhado E tem visto Que as coisas Tem ficado Diferente Por esses dias Diz o meu Deus Que as coisas Se emparaçou De uma tal forma Mas nesta noite Diz o meu Senhor Que está entrando Com providência Está agindo Ao teu favor E diz o meu Deus Nesta noite Que você tenha apresentado Uma pessoa Nas mãos do Senhor E essa pessoa Tem te dado Trabalho Mas o meu Deus Manda te dizer Descansa no Senhor E confia nele E tudo Ele Fará Aleluia Descansa E espera nele Porque a partir de hoje As portas de bronze Que está na sua frente Vão ser quebradas E as portas do céu Vai ser abertas E você tomar a posse De uma grande vitória Aleluia 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 É teu esposo Que está do teu lado Namorado Fica de pé Dê a mão Nesta noite Toda Aliança Ao contrário Que o diabo Tem feito As ocultas Deus está quebrando Aleluia Já aconteceu Coisas Para vocês dois Ó Um ir para um lado E o outro Ó Alguém Falou Que vocês Não vão ser felizes Vou lutar De todas Minhas forças Mas eu não vou deixar Toda armadilha Preparado E toda arma Forjada Contra a vida De vocês Nesta noite O meu Deus Está jogando Por terra Já conversaram Vocês dois Sobre planos E o diabo Não ficou feliz Com esses planos E tentou Entrar no meio Para frustrar Mas nesta noite Todo plano Do diabo Está sendo Jogado Por terra Manda dizer O meu Senhor Nesta noite Ele vai Te surpreender Ele vai Mudar A história Ele vai Mudar A situação Este laço Que o diabo Armou Para vocês Todos se encontrar Ao mesmo tempo Que é tão alegre Já não consegue Se entender Está sendo Quebrada Agora Agora Está sendo destruída Pelo poder De Deus O segredo É não se curvar Estou parando por aqui Vamos ficar de pé Quem quer uma oração Vem até aqui a frente Nós vamos Estourando Louvado Seja Deus Quem quer uma oração Vem até aqui a frente Nós vamos Estourando Por você Aleluia Neste Congresso O inimigo Ele pode Até ter se levantado Porque ele não gosta De festa O adversário Irmão Não gosta De festa De crente Ele gosta De festa Da bagunça Aonde rala Tudo que não presta Mas festa De crente Festa De adoração Ele tenta Colocar o nariz Nesse Para tentar Impedir Mas ele caiu Por terra Ele só tentou Mas não conseguiu Porque Deus É poderoso E Deus Vai dar vitória Para pessoas Neste lugar Que está com propósito Neste lugar Vamos orar Eu não vou descer Irmãos Porque é muita gente Mas você vai Pôr a mão No teu coração E vai fechar Os teus olhos E você vai sentir Deus tocando Deus tocando Sobre o teu interior E aonde há tristeza E aonde há angústia Irmão Não vai prevalecer Vai cair por terra No nome de Jesus Tem alguém Para louvar o Senhor Enquanto nós oramos A irmã Cíntia A irmã Cíntia Vai adorar Enquanto nós Oramos E você irmão Vai se esvaziar E agora E vai levar Os teus pensamentos Ao Senhor E tenha plena certeza Meu amado Você não está aqui Vindo Para se prostrar Diante de um homem De mulher Mas diante De um todo poderoso E eu tenho certeza Que ele tem vitória Irmãos O Senhor me revelou Que o inimigo Tem uma fúria Muito grande Com esta obra aqui Ele já tentou Irmãos Contra esta obra Ele já tentou Baixar as portas E Deus Não deixou Porque aqui Irmão Vai prosperar Este negócio Vai prosperar E aqueles E aqueles que tentou Ver isso aqui Com as portas Fechadas Vai ver Este templo Largo Crescendo E exaltado Para a glória De Deus Pode fechar Seus olhos Deus Eu quero profetizar Nesta noite Alegria Para os corações Eu quero profetizar Nesta noite Tristeza Caindo por terra Eu quero profetizar Nesta noite Casamento Sendo renovado Eu quero profetizar Nesta noite Aliança Sendo restaurada Eu quero profetizar Nesta noite Alegria Senhor Para o coração Deste povo E eu sei Que apenas O toque Do Senhor Todas as coisas Mudam Tudo Mudam Apenas Com o toque Do Senhor Queimado Só traque Mesmo Não se dobraram Diante Aquela Situação Olha o segredo Olha o segredo Olha o segredo É não se curvar Diante Da diversidade Irmão Nesta noite Eu vejo Deus Visitando Pessoas Com problema De pressão Alta Eu vejo Deus Sobrando Nesta noite Em corpo Físico Eu vejo Deus Restaurando Nesta noite Aleluia Ele será Vies ao Senhor Protegidos E quem Tiver Deixar 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 Com Ele Linda Nesta noite O toque Não é Sim Porque quando Ele toca Irmão Tudo muda E quem Se encontrar Deixar Deixar Com Ele Por mais Que seja Jogado No fundo No fundo No fundo No fundo No fundo Não é Sim Não é Fogo Não é Água Não é Morte Não é Morte No oeste Não há Nada Que Me possa Atingir Quando Um Estou Guardado Escondido Procedido Ela Sã De Deus Foi A Sim Consagrado Deixar 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 Era O rei Mas Quando Ele vira O quarto O homem Estava Lá E eles Disseram O quarto Deixar Semelhança Do Deus Era o próprio O rei Deixar 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 E o mesmo Que está Neste lugar Pra te Abençoar Pra encher A flamida Tirando Todo o Mato Daquilo Que faz Você sofrer Vai destruir Toda tempestade Que vem As muralhas E o fogo Que quer E o fogo Que quer Teimar O quarto O homem Está Neste lugar, neste lugar O quarto homem está neste lugar O quarto homem está neste lugar Neste lugar Não é fogo, não é água Não morde, não é bom O Oeste não há nada que lhe possa fingir Quando alguém está guardado, escondido, protegido O Oeste não há nada que lhe possa fingir Vou sabrar que verdade é bem medo Na tornalha de povo ardente Eram três, mas quando existiram O quarto homem está mal O quarto tem a semelhança do Deus Era o próprio Deus quem está a falar E eu mesmo que estou neste lugar Pra te abençoar Vai encher a tua vida Tirando o pão do mal Tudo aquilo que faz você chorar Vai destruir toda a vida Estante altura E as que tem As águas que queriam pular O quarto homem está neste lugar Neste lugar O quarto homem está neste lugar O quarto homem está neste lugar Neste lugar Neste lugar Amém. Deus, nesta noite, Senhor, eu quero profetizar sobre a vida do Teu povo, Pai. Senhor, providências do salto do céu. Senhor, para aqueles que estão passando. Senhor, meu Deus, e tem olhado e tem achado que estão só. Aqueles que têm contemplado a luta amarga nas suas vidas. Aqueles que têm olhado para a diversidade, Senhor, e acham que elas vão se focar. Eu quero, nesta noite, pedir ao Senhor. Eu quero profetizar providência divina sobre a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Que Deus, assim, abençoe esta igreja. Abençoe todos que estão neste lugar. E eu quero já estar agradecendo esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os seus lugares. Amém. 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 Amém.